Hidru é uma palavra sumeriana. O que os deuses queriam é que Enkidu neutralizasse Gilgamesh. Após eles se apaixonarem, assim, restaurar a tranquilidade na cidade de Uruk. Gilgamesh era o terror da mulherada em Uruk. Mas, o que aconteceu? Um tinha afinidade pelo outro? Amigo Hidru, ou meu amigo, que é usado para se referir a Enkidu por Gilgamesh. O narrador descreve cerca de 41 vezes no tablete oitavo. Na sequência do funeral. De fato, o épico usa a palavra Hidru igual amigo, incessantemente, por toda parte. Em até 150 vezes. Para descrever Gilgamesh e Enkidu. Com relação de um com o outro. Enkidu dizia que. O meu irmão. Gilgamesh, querido para mim. E o papel, é um plágio ou não? Veja. Davi diz. Meu irmão Jonathan. Muito amado fosse você para mim. Sobre Gilgamesh e Enkidu. Gravados nas placas cuneiformes. Davi e Jonathan, no papel. Então. Quem copiou? Plagiou quem? Davi em comparação com Gilgamesh. A passagem nesses ritos. Lança tanta luz sobre a epopeia de Gilgamesh. Que também pode ser aplicada a história de Davi e Jonatas. Pois. São idênticas. Ambos. Tanto Gilgamesh barra Enkidu. Quanto Davi barra Jonatan. Choram a morte do Hebru. Ou seja. Do irmão querido. Gilgamesh cobrindo o rosto de Enkidu como uma noiva. Da mesma forma. Davi refere-se a Jonatan em seu elogio como alguém cujo. Amor para mim era mais maravilhoso. Passando o amor das mulheres. Depois da morte de Enkidu. Gilgamesh não quis saber mais de mulheres de Uruk. Nem aos avanços da deusa. Estar. A mesma enana. Depois de um tempo. Gilgamesh se casou com duas mulheres e tomou para si. Uma concubina. Davi. Após um tempo. Fez a mesma coisa. Tomou mais duas mulheres. Sobre Jonatan. Saul amaldiçoa por não ter casado. Não tendo um herdeiro para o trono. Um Usã 2030. E Saul. Ainda disse que. Jonatan. Era uma vergonha. Será de quem Saul sabia? Vou perguntar de novo. Quem copiou? Plagiou quem? Ainda disse que. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto